Os senhores aluado, rabichão, almofadinhas e pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas! Tudo bem com vocês? A gente sabe que em Harry Potter houveram muitas mudanças. Tanto mudanças de cenários, como mudanças de atores. Obviamente que se tratando de uma saga com oito filmes, é bem comum isso acontecer. E eu sei que vocês devem ter percebido que alguns atores foram substituídos ao longo da saga por N motivos. Alvo Dumbledore, por exemplo, de Pedra Filosofal à Câmara Secreta, foi interpretado por Richard Harris. Só que ele foi substituído por Michael Gambon, porque o Richard Harris acabou falecendo. Mas eu não tô aqui pra falar dos atores substituídos que todo mundo percebeu. Eu vou falar sobre alguns que talvez muitos de vocês nem notaram que mudou. E vocês vão ficar sabendo hoje e agora, aqui nesse vídeo. Ou então, vocês já sabem, porque assim como eu, vocês ficam prestando atenção nesses detalhes. Então, meu bruxo, já deixa o seu like aí e não se esquece. Se você não é inscrito aqui no Caldeirão Furado, deixa de ser trouxa. Botão vermelho, se inscreve aí e ativa a notificação, tá bom? A nossa primeira personagem que foi vivida por mais de uma atriz é a Mulher Gorda. Sabe a Mulher Gorda? O retrato da entrada da sala comunal da Grifinória? Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, ela foi interpretada pela atriz Elizabeth Spriggs. E em Prisioneiro de Azkaban, a atriz que interpretou a Mulher Gorda foi a Dawn French. Talvez muitos de vocês tenham percebido, porque a Mulher Gorda de Pedra Filosofal era mais quietinha. Mais, né, toda educada, tipo, sua senha, por favor. E a de Prisioneiro de Azkaban já era escrachada, cantando, querendo quebrar a taça. As nossas segundas personagens, e você vai entender porque eu estou falando no plural, são as Gêmeas Patil. É, sabe? A Padma e a Parvati Patil, elas foram interpretadas por mais de uma atriz. Em Prisioneiro de Azkaban, elas foram interpretadas pelas atrizes Sitarra Shao e Sharon Shandu. Ou Sandu, não... É difícil o nome delas. E a partir de Cálice de Fogo até o último filme da saga que elas apareceram, elas foram interpretadas pelas atrizes Afshan Azad e Shefali Shodhari. O nosso terceiro personagem, que foi vivido por mais de um ator, é ninguém mais, ninguém menos do que o irmão do nosso querido, Alvo Dumbledore. Em Ordem da Fênix, Aberforth Dumbledore teve uma pequena aparição, assim, tipo, um sopro. E nessa pequena aparição, o Aberforth Dumbledore é interpretado por Jim McManus. Já em Relíquias da Morte, o personagem foi interpretado por Ciaran Hines. Essa personagem, eu tenho certeza que vocês nem notaram, nem se ligaram, nem perceberam. Tá bom, talvez alguns de vocês tenham percebido, mas a maioria de vocês nem... Nem tchum! Helena Ravenclaw, ou a famosa Dama Cinzenta, fantasma da Torre da Casa da Corvinal. Em Pedra Filosofal, Helena Ravenclaw foi interpretada pela atriz Nina Young. E ela também tem uma aparição muito breve, muito rápida ali na hora do jantar do grande salão. E ninguém nem fazia ideia que ela era Helena Ravenclaw, porque isso foi revelado depois. Já em Relíquias da Morte, que a personagem teve um destaque maior, ela foi interpretada pela atriz Kelly MacDonald. Outro personagem que eu tenho certeza absoluta, que vocês não sabiam que ele foi interpretado por mais de um ator, é o Duende Grampo. Tá ligado, Duende Grampo? Aquele safado lá da espada de Gryffindor, que faz a promessa, leva o Harry, o Rony e a Hermione no banco, e depois dá aquela pilantreada nele, e fala assim... Ah, ajudei a entrar, não disse que ia ajudar a sair, e depois o Voldemort mata ele. Então, lá em Pedra Filosofal, ele foi interpretado por um cara chamado Vern Troyer. Tanto que dá pra perceber que em Pedra Filosofal, ele tá muito mais baixinho do que em Relíquias da Morte. Você consegue fazer esse comparativo aí? Vamos ver aí na tela aí, minha editora linda, perfeita, faça aí esse comparativo dos dois Duendes. Lá em Pedra Filosofal, ele foi interpretado por esse cara que eu falei, o Vern Troyer. Porém, a voz dele era do ator Warwick Davis, que é o mesmo ator que interpretou o professor Flitwick. Só que lá em Relíquias da Morte, o Eric Davis não foi somente a voz do Grampo, ele passou a interpretar o Grampo também. Esse nem tinha como saber que mudou, né, mano? É tipo maquiagem, máscara pra caramba. A nossa sexta personagem que foi vivida por mais de uma atriz é a Lila Brown. Aliás, ela foi vivida por muito mais do que só uma atriz. Em Prisioneiro de Azkaban, ela foi interpretada por Jennifer Smith. E aí, em Enigma do Príncipe, ela foi substituída pela atriz Jess Cave. E cara, dá uma ligada na diferença entre as atrizes. Eu espero do fundo do meu coração, assim, que essa mudança em específico tenha sido por qualquer outro motivo, menos o motivo mais comum que vem na nossa mente, cara. Porque mudou a personagem, porque ela ia contracenar de uma forma romântica com um ator principal. Então, tipo, não dava pra ser uma personagem negra. É o que parece, assim, né? Mas, mas... Não vou falar nada. Algumas pessoas pela internet confundem a Jessica Smith com a Kendra Morris. A Kendra Morris, ela não interpretou a Lila Brown, tá? Ela simplesmente interpretou uma personagem que foi criada para o filme Prisioneiro de Azkaban. Personagem de número 7, interpretada por mais de uma atriz, é a Pansy Parkinson. É a Pansy Parkinson, sabe? Aquela chatinha da Sonserina, a menina insuportável. Ela. Ela, sem dúvida, foi a personagem que teve mais rotatividade. Em Pedra Filosofal, ela foi interpretada pela Catherine Nicholson. Em Prisioneiro de Azkaban, ela foi interpretada por Genevieve Gaunt. Inclusive, olha o nome da menina, é Gaunt, velho. Ela, tipo, tem o nome da família do Voldemort. Que da hora! Em Ordem da Fênix, ela foi interpretada pela Lauren Schutton. E a partir de Enigma do Príncipe, ela foi interpretada pela Scarlett Barney. Nossa personagem de número 8, é a Katia Bell. A artilheira do time de quadribol da Grifinória, teve duas atrizes a interpretando. Em Pedra Filosofal e Câmara Secreta, a Katia Bell foi interpretada pela Emily Dale. E lá em Enigma do Príncipe, ela foi interpretada pela Georgina Leônidas. Nosso personagem de número 9, esse cara, esse eu duvido que você tenha percebido. Porque tem que ter um olho muito fera pra perceber isso. É o Eliphas Doge. Sabe o Eliphas Doge? Membro da Ordem da Fênix, membro da Guarda Avançada, que foi buscar o Harry lá na Rua dos Alfeneiros, no quinto ano? Lá em Ordem da Fênix, ele é interpretado pelo Peter Catwright. E em Relíquias da Morte, parte 1, ele é interpretado pelo David Royal. E infelizmente, ambos já faleceram. A nossa décima e última personagem que teve atrizes substituídas e você não percebeu, foi a Angelina Johnson. Nos três primeiros filmes da saga, a Angelina Johnson foi interpretada por Danielle Tabor. E a partir de Cálice de Fogo, ela foi interpretada por Tyana Benjamin. Esses foram os dez atores substituídos que você nem se deu conta aí. Talvez muitos deles você não percebeu, vai. Então é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like aqui, porque ajuda pra caramba o Caldeirão Furado. Vai, ajuda aí! Não se esqueça de acessar a loja do canal www.caldeirãogeekstore.com.br Caldeirão sem acento, tá? Entra lá e faça compras da sua saga preferida. Tem coisa de Harry Potter, tem coisa de super-heróis. Fique à vontade, entra lá, adquira suas varinhas lá na Caldeirão Geek Store. Nós nos vemos num próximo vídeo. Fiquem na paz e mal feito feito! Fique à vontade, entra lá, adquira suas varinhas lá na Caldeirão Geek Store. Fique à vontade, entra lá, adquira suas varinhas lá na Caldeirão Geek Store. Fique à vontade, entra lá, adquira suas varinhas lá na Caldeirão Geek Store. Fique à vontade, entra lá na Caldeirão Geek Store. Fique à vontade, entra lá na Caldeirão Geek Store.